Eu venho fazendo desde que meu pai me deu a Lamborghini Com 16 anos, se entregam pra você Fazem toda essa dinheiro, tem que saber fazer E elas gostam do poder, se entregam pra você Não importa o dinheiro, tem que saber fazer É uma dança melosa gostosa, ninguém vai esquecer Bate o chá, relaxa, deixe o pai eu fazer É uma dança melosa, ninguém vai esquecer Bate o chá, relaxa, deixe o pai eu fazer Isso é filho do baile A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Olha só com essa cascata de Xandor, tá linda, não via Filhos do baile E elas gostam do poder, se entregam pra você Fazem toda dinheiro, tem que saber fazer E elas gostam do poder, se entregam pra você Fazem toda dinheiro, tem que saber fazer Lupupupu, tê-tê-nê-nê, lupupupu, tê-tê-nê-nê É uma dança melosa gostosa, ninguém vai esquecer Lupupupu, tê-tê-nê, lupupu, tê-tê-nê A chá, relaxa, deixe o pai eu fazer Lupupupu, tê-tê-nê, lupupupu, tê-tê-nê-nê É uma dança melosa gostosa, ninguém vai esquecer Lupupupu, tê-tê-nê, lupupu, tê-tê-nê A chá, relaxa, deixe o pai eu fazer Lupupu, tê-tê-nê, lupupu, tê-tê-nê É uma dança melosa gostosa, ninguém vai esquecer Lupupupu, tê-tê-nê, lupupupu, tê-tê-nê A chá, relaxa, deixe o pai eu fazer Lupupu, tê-tê-nê, lupupu, tê-tê-nê 4544, de Oliveira Produções